Não, eu não sou um gamer, esse canal não é de gamer, muito pelo contrário, eu simplesmente parei de jogar videogame em 98, talvez, quando já não tinha mais cartucho do Mega Drive pra vender E aí eu simplesmente me desinteressei por jogos, sabe? Joguei um pouco de jogo de computador ali nos anos 2000, depois simplesmente perdi o interesse por jogo Nunca fui tão fã, mas também depois que apareceu o Playstation, sabe? Eu perdi o encanto pelos jogos porque eles ficaram muito realistas Talvez seja estranho o que eu tô falando, mas talvez você me entenda também E aí eu joguei até o Play 1, joguei algumas coisas ali, mas parei E aí o que acontece? Eu sempre vi a evolução dos jogos, eu perdia conversas com os meus amigos porque eu não tava acompanhando nada E por usar MacOS, ou seja, usar Macbook, iMac, sistema da Apple propriamente dito, até no próprio iPhone Os meus amigos falavam assim, cara, você nunca vai conseguir voltar pra jogar porque você nunca vai ter um jogo que vai ser lançado pro MacOS Você nunca vai conseguir jogar um jogo bom no seu Macbookzinho, você nunca vai conseguir jogar um jogo bom no seu iMac Porque eles não são feitos pra jogos e eles estavam completamente certos Até a Apple lançar o Apple Arcade ou Apple Arcade Que não tem nada a ver, pelo menos não diretamente, com jogos 100% antigos Eu imaginei que era só jogo antigão mesmo Do nada ia aparecer Sonic, sabe? Alex Kidd e vários outros jogos antigos Mas não, não é isso não É simplesmente jogos bons, jogos atuais É arcade mesmo, uma pegada inspirada, digamos assim E outros nem tanto assim, né? São simplesmente jogos consumados numa única plataforma Onde você faz uma assinatura mensal Não lembro do valor, mas eu acho que é 10 reais, por aí assim O Apple Arcade foi lançado em 2019, se não me fala a memória, 2020 eu não sei Mas somente agora em 2022 que eu tive acesso Porque eu quis, tive interesse em assinar pra jogar E eu passei uns 3 meses só assinado, sem jogar nada Aí eu fiquei, quer saber, cara, eu tô sem fazer nada Hoje eu vou baixar um jogo e vou jogar E aí eu baixei alguns jogos Alguns são bons, outros nem tanto Outros simplesmente não me agradaram Mas eu sempre gostei de jogos de corrida Sempre gostei de Mario Kart Sempre gostei de Sonic, que não é de corrida Mas tem uma pegada veloz ali, né? E sempre gostei dos jogos de corrida mesmo Tipo Game Gear, sabe? E aí eu fiz o que? Baixei vários jogos e testei alguns Então, no vídeo de hoje Eu vou te mostrar 3 jogos de corrida 3 jogos super velozes Do Apple Arcade Que pode fazer diferença pra você que gosta de jogar Beleza? E um deles é temporariamente exclusivo pro Apple Arcade Não tem nenhum jogo exclusivo pra eles Mas temporariamente Esse tá exclusivo pro Apple Arcade Eu acho que vale muito a pena Mas eu vou falar sobre ele lá no final Então vamos para o tela do computador que eu vou mostrar pra vocês Alguns desses jogos Aqui eu tenho alguns dos meus jogos São o Horizon Chase O Disney Mania Não joguei nada ainda, não entendi o jogo Sonic Racing, que é excelente E o Asphalt 8 Ou Asphalt 8 E o Sonic Racing é um jogo legal Porque ele traz uma pegada de você poder jogar Com qualquer um dos personagens do universo do Sonic Se não me falam a memória são 10, 15 Não sei, você pode escolher qualquer um deles ali E começar a jogar Na medida em que você vai avançando o jogo Você vai chegando e se aproximando De teoricamente corredores ali Inimigos teoricamente, né? E automaticamente você pode coletar coisas no meio do caminho E atirar neles Ou usar essas coisas pra correr ainda mais rápido E é um joguinho que tem uma pegada bem, digamos, que Mario Kart Essa é a realidade Eu vou abrir o jogo aqui pra vocês verem como é que ele é na prática Eu não vou jogar nada muito complexo E nem muito completo pro vídeo não ficar longo Eu simplesmente vou apertar em correr e vou correr, tá? Eles jogam online Você pode criar sala e jogar com a galera também Você pode fazer isso Aqui ele tá criando o conjunto de jogadores Escolheu alguém lá da China, né? Do Japão pra jogar comigo Essa é a pista E aí, o que que acontece? É só esperar que ele já vai abrir o jogo pra você Olha só É bem, bem parecido com o Mario Kart Não tem jeito E aí o que que acontece? Você tá jogando com a sua equipe Aqui pedindo posições Eu tô jogando com o Tails Ó, eu peguei essa bola aqui Essa Pokémon bola E ia aparecer esse martelo lá no azul, né? E aí eu posso jogar isso, por exemplo, nas pessoas, né? Essas partes aqui da pista te ajudam a correr mais rápido E aí, por exemplo, eu vou jogar esse martelo azul aqui Ah não, esse martelo azul não é pra jogar ninguém não É pra te ajudar a ir mais rápido É... É... Olha aquele... Ai... Deixa eu ver que legal é o meu Vou pegar o outro do que que aparece Ah, parece que tem uma velocidade Aí você pode jogar Faz ideia do que aconteceu Ai... Vou jogar esse aqui também Não sei se é isso Vem que esse lugar, tá? Vou jogar até aqui Ah não, ele também é uma velocidade Tem uns que você joga E ele vai esbarrar lá na pessoa E tipo, bate no carro Sei lá Ah, como eu tinha colocado vários Ele vai só trocando pra mim Ó, por exemplo Esse aqui é um que vai lá na frente, tá vendo? E faz alguns pontos Não sei exatamente Tô vendo, ó É um universinho bem semelhante mesmo O Mario Kart E o Sonic Racing também é um jogo antigo, né? Eu não sei exatamente o ponto que ele é Mas é um jogo antigo O iTunes, onde eu venci, eu tava lá atrás Mas é isso Ah não, a minha equipe venceu E eu tava lá atrás Esse é o Sonic Racing Que é bem... Bem... Pra mim é bem noçado É como se eu estivesse jogando aqui no... 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 Nintendo 64 Vou continuar e eu vou sair do jogo Não sei se eu não acertar aqui Ah, não queria colocar nada não Queria só sair Pronto E o segundo jogo que eu vou mostrar É esse aqui, ó O Asphalt 8 O Asphalt 8 é um joguinho que traz uma... Uma pegada bem real pra mim Afinal, eu parei de olhar pra muito tempo Então ele é um jogo que traz uma pegada assim bem realista, né? Na minha opinião E o que eu acho legal é que a mecânica do jogo é legal Você vê realmente o carro pesando, sabe? Você consegue frear pra poder deslizar o carro Você consegue fazer uma corrida rápida Você consegue conseguir carreira Eu tô tentando Mas tá difícil de ser pro outro Né? E eu vou escolher aqui qualquer um Só pra vocês verem Como é que é Deixa eu ver aqui Igual essa aqui, ó Essa corrida de medalha Pode comprar uma coisa Você pode customizar o carro Tem muito carro Não sei quanto Mas tem muito carro Olha como esse jogo é real Nossa, é real demais isso aqui É como se estivesse lá E aí o que eu acho legal também É que você pode Por exemplo Eu vou pegar um carro que não é bom Você consegue, por exemplo Do nada você tá numa pista E aí você tem a opção De usar uma plataforma pra pular E cair em cima de outra pista Isso que é diferente Ah, outra coisa também Eita Na medida em que você vai andando Você vai encontrando Encontrando alguém de turma, sabe? Esse daqui, ó Opa, você vê Você faz seu banho Tem um Aqui, ó Uma pista como essa E você cai lá em cima da outra Aí você tenta pegar Na Pung Não sei como é que o pessoal Que faz gameplay Consegue, né? Ficar comentando E não falando Não, não, não Não, não Não, não 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 Isso aqui Como é que eu não vou Isso aqui Como é que eu não vou Já apareceu Não, não Não, não Não Propulsão As propulsões Os tubos Você vai coletando E você vai podendo usar Tipo assim A ver Seu carro tá aqui Mais rápido Por alguns segundos Você consegue dar uma esfriada Pra fazer umas tubos Nem no outro Tipo assim, né? Aí Tipo essa Que liga certo Vou pegar mais um Vou pegar aqui também Daqui do barco Meu Deus do céu Caralho Pra mim Isso aqui é muito É muito É muito É muito É Às vezes Eu esqueço Que eu tô aqui fora E é isso Esse é o Ass Oi Oi Cai aqui no buraco Cai Simplesmente morri Vou abandonar a corrida Que é melhor Não vou sofrer tanto assim Como é que faz isso? Melhor que ela Ok E o terceiro jogo É o Horizonte Chase 2 Que é uma evolução Na verdade Do Horizonte Chase 1 Que eu não faço ideia Que a evolução foi essa Eu não joguei o outro Então É uma Uma pegada Pra mim Que lembra muito De jogo antigo Esse aqui Lembra mais Do que os outros Eu senti Quando eu tava jogando A primeira vez Realmente Uma certa Nostalgia É como se eu estivesse Jogando um game Guia extremamente Atual E é legal Porque se não me falo Na memória Ele foi produzido É um jogo Produzido por brasileiros E que ele Deixa eu voltar aqui Pra mim No jogo Lá do iniciozinho Ele foi produzido Por brasileiros Ou uma parte Da equipe Era brasileira Eu não sei exatamente E que é um jogo Também que Traz um monte De cidade Diferente Você consegue Escolher Você consegue Abrir sala Poder jogar Com pessoal Enfim É basicamente Isso também Você vai conseguindo Customizar o carro Assim como todo jogo De corrida Não faz diferença Isso Mas é ou não é Um jogo Nostalgia Isso aqui Pra mim Você vai pegar Essas coisas aqui Pra poder Ir juntando Nitro Na medida Em que você Pega algumas Coisas Ao invés de Bater no carro E sofrer danos Você causa danos Não falo a memória Acho que isso acontece Nesse jogo aqui E é muito legal Porque a pista Com essas linhas Realmente lembra muito O jogo antigo Game Gear Sabe o jogo Meu Deus Eu não sei explicar Lembra muito 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 E eu achei legal Também Eu nunca tinha Tinha experiência De jogo No macOS Então eu imaginava Que não prestava Mesmo Só que o jogo Tá super fluido Tá vendo Tá fluidão Eu tô gravando Aqui A tela Eu tô fazendo Tudo no computador Só gravando Câmera Gravando O áudio Gravando a tela Gravando tudo No macbook Que nem tá quente Achei isso Muito legal E é esse Esse é o último jogo Que eu falei Que era Teoricamente E temporariamente Ele tá exclusivo Do mac Então acho que Só por ter jogado ele Assim Ter experimentado E já trouxe Uma Uma visão Desconstruída Porque eu achava Que eu não podia jogar mesmo Sabe Todo mundo fala Ah você não vai conseguir Eu falo Não vou mesmo Mas eu tô conseguindo E tá super legal Vou deixar o carro morrer aqui Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha entendido Que Você pode buscar vários jogos Se você quiser mais algum vídeo Sobre Apple Arcade Deixa nos comentários Que eu posso abrir Procurar os jogos Tentar Mostrar alguns deles E baixando E jogando Um pouquinho também Enfim A gente pode fazer mais conteúdo Sobre jogos aqui também Apesar de eu não ser especialista nisso Eu não sei comentar jogo E aí tá tudo bem assim Fechou? Um grande abraço E nós nos vemos no próximo vídeo Aqui do canal Até a próxima Tchau Agora vou continuar jogando Tchau 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 Tchau